Imagine um espetáculo gratuito, aberto ao público, com estacionamento livre e atrações musicais de jazz e ópera do mais alto nível. É assim o projeto Viva o Centro com Música, que já acontece todas as quartas, quintas e sextas, a partir das 5h30 da tarde aqui no Centro Cultural de São Francisco. Mas nessa quinta-feira vai ser ainda mais especial. Isso porque a Câmara Municipal de João Pessoa se uniu para a realização do concerto de Natal, que vai ser transmitido ao vivo pela programação da nossa TV. E tudo começa aqui, na Igreja de Santo Antônio, que é a igreja principal, logo na entrada, com um concerto operístico, com o grupo Curta Ópera, a partir das 5h30 da tarde. Às 6h da noite, o público vai ser brindado com a execução da Ave Maria, que encerra a primeira parte do concerto. Música No segundo ato, as músicas de Frank Sinatra Vão ecoar no Centro Histórico. Aqui no Adro da Igreja vai estar posicionada a Big Band Rubacão Jazz, que promete fazer uma apresentação inesquecível. Normalmente as apresentações da Big Band são no claustro, mas nesta quinta-feira, especialmente, vai ser aqui no Adro, para que mais pessoas possam assistir a apresentação. Música E quem vier de carro é bom saber que há um estacionamento gratuito entrando por trás do Centro Cultural de São Francisco, aqui nessa área onde fica o Horto. A iniciativa de fazer o concerto de Natal está dentro das ações do Vivo Centro, um projeto encabeçado pela Câmara Municipal de João Pessoa, em parceria com a Prefeitura e o Governo do Estado. Já o Vivo Centro com Música dá visibilidade e acesso ao efervescente cenário da música popular e erudita no contexto histórico da nossa cidade. Música 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 A CIDADE NO BRASIL